Então pessoal, mais um vídeo para vocês aí, pessoal, a era PT no Piauí está acabando, como vocês estão vendo aí um patriota aí, falando todas para o governo Erton Dias, então vocês vão acompanhar o vídeo aí na íntegra, vocês vão ver, e o reinado do PT está acabando no Piauí, nosso próximo governador vai ser o Ciro Nogueira, então vocês vejam aí que a era PT está acabando, doa quem doer, e acompanha o vídeo aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser, assista o vídeo até o final pessoal. Bom dia a todos meus amigos e amigas, eu sou Almin, estou aqui apoiando sim os trabalhadores, porque desde 2019 o governo federal deu o piso salarial, o reajuste, e até agora o governador do Piauí não pagou para os professores, Então se o governo do Piauí realmente ele representa os trabalhadores, por que ele não pagou o piso salarial que foi dado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro? Cadê as vacinas governador? Quantas você comprou? Cadê os 50 milhões de reais que foram sumidos nesses respiradores? Eu quero dizer para você governador, em 2022 é Jair Messias Bolsonaro presidente, tira o governador, nós vamos tirar você dessa corrupção, a corrupção vai acabar, fora governador, fora! Queremos deixar claro que esse é um movimento do sindicato, bandeiras políticas aqui, não, por favor, as preferências cada um tem os seus, o Sinti é apartidário, aqui é movimento da educação, Portanto, agora a gente vai ouvir a companheira Jesus, da cidade de Beneditinos, que faz parte do grupo de trama, vamos falar rápido?